Você que está começando no provedor de internet, você que quer montar um provedor de internet, com certeza você vai esbarrar num roteador chamado Microtik. A primeira coisa que você tem que entender é que Microtik é uma marca, uma marca de uma empresa, fica lá na Ásia e ela vende equipamentos no mundo todo. E hoje realmente a opção custo-benefício da linha de equipamentos Microtik é disparado às melhores. Então dificilmente, eu não estou dizendo que nunca, mas eu digo que dificilmente você vai montar um provedor de internet sem usar algum equipamento Microtik. Eu coloquei aqui na mesa alguns equipamentos Microtik, três linhas de equipamentos você vai encontrar no mercado da Microtik. Tem outras linhas, mas as três linhas principais são roteadores, que são diversos roteadores, vai dos mais fodões aos mais simples, suítes e rádios. Obrigado. Obrigado.